Quando o sol perder a luz A brisa da noite traz o gosto dos seus beijos É, me lembro da canção da luz Que você é meu e eu sou sua Foi tudo um sonho do passado Uma paixão além do imaginado Se cala em meu coração Vai embora a solidão Eu não quero essa emoção Eu não aguento essa pressão A minha vida mudou Quando fiquei a sonhar com você Não chore em meu coração Aproveite sem ilusão A saudade não é um pão Nem sempre temos razão A minha vida mudou Quando fiquei a sonhar sem você Os novos ventos podem apagar Seus beijos que me assombram Eia, bem a lua perderá A sua magia ao amanhecer Eu posso ver o som nascer A escuridade desaparecer Minha alma transcender Eu só quero é viver A minha vida mudou Quando eu parei de sonhar Quando eu parei de sonhar Como eu parei de sonhar Eia, bem a lua ter Eia, bem a lua ter A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL